Vamos para as últimas informações do nosso querido Fluminense. Rapaz, o Fluminense engatou a quinta mesmo no mercado. A gente tem muita coisa para a gente comentar aqui nesse vídeo. Eu não vou enrolar muito não, mas olha, um detalhe. A gente vai ver aqui nesse vídeo o seguinte. Um vídeo da Hora do Flu de três meses atrás que explica muita coisa, que deixou o torcedor meio perdido das movimentações que faz o maior de todos no mercado. Então, meu querido, vem comigo porque não acabou os nomes não, rapaz, que isso. Alô, torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Tiago Ferreira e para mim é um prazer enorme, muito grande ter você aqui com a gente. Antes da gente começar, já vou te lembrar de arrebentar nesse like, tá? Arrebenta nesse like aí se você pode. Ajude a gente aqui na Hora do Fló a chegar a 70 mil inscritos. É isso mesmo. Muito bom, né? Ative o sininho Tricolor também para todas as notificações. Assim, você vai ser notificado quando lançarmos vídeos novos aqui no canal Hora do Flu. E, por favor, esse vídeo é grátis, você não paga nada, mas ajude a gente aí se você puder clicando no like nesse vídeo e também compartilhando esse vídeo em outras redes sociais. O gostei, galera, é muito importante. Vamos mostrar a força da torcida Tricolor. Clica nesse gostei, arrebenta nesse gostei aí, belezinha? E também segue a gente nas redes sociais. O Twitter, Thiago Hora do Flu, o Instagram, Hora do Flu. Todos os links estão para facilitar a sua vida na descrição desse vídeo aqui. Tá bom, gente? Vamos lá, porque... Rapaz, eu estou cansado, porque é muito trabalho, gente. O Fluminense está absurdo nesse mercado. Eu acho que mudou muito o contexto do mercado. Para muitos que achavam que o Fluminense estava mal e tal, eu acho que mudou muito esse contexto aí. Mas vamos lá. Recentemente, o Fluminense conseguiu fechar aí com o Renato Augusto, Antônio Carlos, Felipe Alves, né? Eu tenho uma informação que o Fluminense já fechou com o Terence, tá? E é uma informação extra-oficial, tá, pessoal? Pô, eu fiquei sabendo que foram pesquisar sobre o Terence. O cara falou, ó, o Terence está fechado com o Fluminense. Nem adianta falar nada com ele, não. Então, não assinou ainda, mas já está tudo certo. Está tudo fechado. Vai jogar no Fluminense. São as informações que eu consegui apurar, né? No mais, então, o Fluminense tem o Léo Chu, que também caminha bem. Pelo que parece, é um reforço que vem mesmo para o Fluminense. Então, a gente está falando aí de vários nomes, né? Vamos recapitular aqui alguns. Antônio Carlos, Renato Augusto, Felipe Alves, Terence, Léo Chu, bem caminhado. Aqui fecham cinco reforços, né? Então, beleza. Agora surge o Gabriel Pires. A gente fez um vídeo ontem, tarde da noite. A gente fez um vídeo, lançou aqui, formação do GE. Gabriel Pires vai receber uma proposta nesse dia de sexta-feira. O que a gente sabe é que o Benfica, que detém os direitos do jogador, não deve se opor a um novo empréstimo, porque ele não será utilizado no Benfica. Então, é um nome que... O que que impede ele vir para cá? Só se aparecer um outro clube com muito dinheiro, né? Mas, então, é algo que... A tendência é que caminhe bem também o Gabriel Pires. Então, a gente já está falando de mais um. A gente está falando do sexto. E não para por aí. A informação que eu consegui hoje, eu coloquei lá no Twitter, foi essa daqui, gente. Olha só. É na tela para você. Meus amigos, não, isso aqui é o próximo assunto, diretor, que eu vou falar. O outro assunto. Eu botei o mesmo assunto. Beleza. Vamos lá. Isso aqui, gente. Provavelmente, ainda teremos mais um atacante, além do Leo Xu, um atacante de mobilidade. E vários nomes vêm sendo especulados aí, tá? Nos últimos dias. E outra coisa. O Fluminense também vai atrás de um zagueiro. Resumindo, o Fluminense atuou a quinta marcha mesmo. Como falamos ontem, acredito que os nomes vão começar a aparecer em breve. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Depois desses seis nomes que estão vinculados ao Fluminense, ainda deve ter pelo menos mais dois, meu amigo. Mais um atacante de mobilidade, tá? E também um zagueiro, né? O zagueiro, obviamente, aí é pensando na saída do Nino. Porém, entretanto, todavia, a informação que eu ainda tenho, né? E a mantenho aqui, é que o sonho da diretora do Fluminense é ter o Tiago Silva agora para fevereiro, tá? É difícil, não é fácil, mas existe essa possibilidade sim, senhor. Tá? Então, assim, cara, eu acho que tem tudo. O Fluminense para fazer uma janela muito interessante, né? Aí a gente já está falando aí de praticamente oito nomes, né? Confirmando esses dois nomes que vão vir, esse atacante de mobilidade e esse zagueiro. Oito nomes. Aí você vai falar, caraca, oito nomes, Tiago? Oito nomes. O que a gente faz com isso tudo, né? Bom, vamos para o vídeo do Tiago do passado? Bom, há três meses, no vídeo que nós falamos sobre o interesse do Fluminense em Renato Augusto, né? Há três meses. E o Renato Augusto hoje está no Fluminense. A gente também teve uma outra informação que foi essa daqui e a gente vai trazer para você agora. Dá uma olhada aí. Vou deixar aqui embaixo, gente, para vocês verem que eu não estou inventando, não. São três meses mesmo, tá? Dá uma olhada aí nesse vídeo e a gente já volta. O libertador continuará sendo o foco do Fluminense no ano que vem. Mesmo o Fluminense conquistando esse ano que vai conquistar. Bate aqui o nome do senhor. Então vai conquistar. Fui profeta, hein? Mas no ano de 2024 o Fluminense também vai continuar com esses focos. Porém, o Fluminense pretende investir um pouco mais para ter variedades de jogadores qualificados, né? Então, o objetivo do Fluminense, que muitos gostam de falar que o Diniz gosta de trabalhar com ele aqui em chuta e tal, parece que no ano que vem o Fluminense vai trazer mais nomes de peso, de qualidade, como Renato Augusto, para também disputar as outras competições. Não acontecer como está acontecendo agora no Campeonato Brasileiro. Onde quando o Fluminense utiliza o time reserva, é muito diferente do time titular. A tendência é que o Fluminense contrate nomes para que o time do Fluminense em si, o elenco do Fluminense, seja um elenco muito bom. Tanto quanto for o time reserva, quanto for o time titular a campo, tá? Bom, gente, está muito claro que em três meses atrás, a gente matou a charada da temporada 2024, né? Foi uma informação que eu tive, de uma fonte muito confiável, que o planejamento era esse. Vale destacar que esse vídeo foi antes do título da Libertadores da América. E aqui a gente fala que nós vamos ganhar, né? Amém, senhor? Obrigado. Deu tudo certo. Chegamos e vencemos a Libertadores. Então, o que eu estou falando é de acordo com o que eu trouxe aqui. Hoje, também lá no Twitter, se você não segue a gente, é legal. Meus amigos, muitos estão estreando o Fluminense, contratando jogadores de várias posições. Porém, lá em 2013, o Canal Hora do Fluminense, na mesma época em que noticiamos o interesse do Renato, a gente trouxe que o objetivo da diretoria do Fluminense era fortalecer o Fluminense como um todo, tá? Um elenco de mais qualidade para brigar todas as frentes no ano. E é isso, galera. Muito maneiro ver que essa movimentação do Fluminense se confirma, né? Porque o Fluminense vem forte para o ano de 2024, graças a Deus. E a gente não vai precisar escolher tanto, né? É claro que talvez o grande time, o time titular mais poderoso, vai sempre ficar para a Libertadores. Mas o time que vai jogar o Brasileirão vai ser um time muito bom também, né? Então, a gente vai ter essas opções. O Fluminense também pode perder alguns jogadores aí, né? Convocados. Copa América tem aí. O Fluminense também. As Olimpíadas, né? E tudo mais. É a Olimpíada desse ano, né? 2024. Então, a gente tem que se preparar para isso também. Acredito que a diretoria sabe de tudo. E isso há três meses atrás, para você ver. Às vezes a gente olha a diretoria tomando algumas atitudes agora. A gente acha que essas atitudes que estão sendo tomadas agora, elas foram planejadas agora. Mas não, gente. Eu já tinha recebido informações há muito tempo atrás de como seria a temporada 2024. E é assim que a gente tem que realmente trabalhar no futebol, né? Sempre planejando para frente. Sobre a informação que eu trouxe aqui do zagueiro e do atacante, eu tenho que cometer aqui o crédito, tá? Porque eu não tinha visto que o GE também trouxe. Então, o GE da galera do Davi Barros, Gustavo Garcia e o Marcelo Neves. Um beijo para todo mundo aí. Excelentes profissionais. Também falaram sobre isso, né? Com três reforços, o Fluminense vai ao mercado e espera ter mais novidades nos próximos dias. Então, assim, existe realmente essa movimentação do Fluminense. Muito forte no mercado. Eu acho que agora é a hora do torcedor pensar assim, cara, é isso? Meu time no ano 2024 vem para ser, se não o melhor, talvez o melhor elenco que a gente já teve nos últimos anos, né? E eu digo elenco no sentido, elenco mesmo, né? No sentido não só do time titular, mas o grupo de jogadores muito forte. Tudo isso para a gente procurar aí outras competições, conquistar outras taças também, além da Libertadores. Além do B, da Libertadores, o Tri, do Carioca e vamos para frente, né? O Fluminense tem que sempre pensar em títulos. É isso. Como o Renato na sua apresentação disse, para entrar na história do Fluminense tem que ser com títulos, né? Eu acredito que o ano de 2024 a gente virá forte também, porque já tem um time muito bom, né? Então, assim, cara, eu estou bem animado, mano. Eu estou, desculpa, eu estou animado. Eu queria ver o Teranzi, eu queria ver o Renato Augusto. Eu gosto do Gabriel Pires. Cara, eu acho que ele tem qualidade. O Léo Chu, eu acho que é um nome que vai surpreender uma galera aí que não conhece o jogador. Tá legal, tá muito bom. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas Fluminense segue. Ainda tem um zagueiro para chegar, que a gente não faz ideia. Deve ser um zagueiro construtor também. Bom, estou indo nessa, tá, meus amigos? Beijo no seu coração. Vamos lá, diretor. Não repare que eu estou um pouco cansado, né? Porque, rapaz, acontece tanta coisa. São tantas coisas. Tem tanta coisa, tem tanto nome que surge. E depois a gente vai atrás, não era. Aí era. Aí era o outro nome. Meu Deus, que loucura. Então, mas a gente está nessa loucura juntos. Porque estamos trazendo tudo para você aqui do mercado do nosso Fluminense. Espero que você goste. Então, dá uma moral para mim. Estou pedindo dinheiro não. Estou pedindo um like. Compartilhar esse vídeo. Tá, seca a gente também lá nas redes sociais. Beijo no seu coração. Quem todos bem, tchau e valeu, pessoal.